Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tome Farias do nosso projeto Tome Dicas de Português e a gente está aqui para trazer a nossa, acho que vigésima questão comentada do Enem do ano passado. Antes de mais nada, para não perder aquele costume, a gente gostaria de pedir para você curtir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, com o Tome Dicas de Português, bem como o nosso canal no YouTube também tome dicas de português, mas a gente pede para você se inscrever, deixar aquele like, comentar e distribuir para outras pessoas, se isso ajuda mais alguém e incentiva aqui o nosso trabalho, tá bom? Mas, tirando isso, vamos ao que realmente interessa, que é para a questão. Vamos à leitura do texto. O texto é acompanhado de uma imagem, tá bom? Vamos lá. O conceito de saúde, formulado na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, ficou conhecida como Conceito Ampliado de Saúde, conforme ilustrado na figura. Esse conceito foi fruto de uma intensa mobilização de diversos países da América Latina, nas décadas de 1970 e 1980, como resposta à crise do sistema público de saúde. Então, a gente teve o texto aí e tem uma imagem, uma figura, e dentro dessa figura tem o seguinte, no ciclo maior tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Aí vem, no meio, no centro, vem condições de vida e de trabalho, tipo, os dois lados. De um lado, o lado esquerdo, a gente olhando de frente, ambiente de trabalho, educação, produção agrícola e de alimentos. Do outro lado, tem desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde, habitação. No ciclo, no segundo ciclo menor, tem redes sociais e comunitárias. No outro ciclo, estilo de vida dos indivíduos e dentro da idade, sexo e fatores hereditários. Então, a gente viu aí, trouxe informações do texto e dentro desse texto, mas junto com o texto, essa imagem, com essas descrições que a gente acabou aí de relatar. E vamos à leitura da questão. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é consequência direta do... Então, a gente, o texto fala aí da ampliação do entendimento de saúde e a pergunta vem com base, querendo saber que a saúde é consequência de que ele exatamente. Aí vamos aí para a leitura das questões. Adoção de um estilo de vida ativo por parte dos indivíduos. Essa é a letra A. A letra B, disponibilidade de emprego no mercado de trabalho. Letra C, condições habitacionais presentes nas cidades. Letra D, acesso ao sistema educacional. E letra E, formação de organização social. Então, a gente trouxe, a resposta vai estar aí dentro, de acordo com a figura, o que tem ali que representa melhor aí essa resposta. Aí a gente vai aqui, enquanto você confere a imagem e o texto, a gente vai comentando o seguinte, lembrando o seguinte, o conceito, o que o texto fala no geral, né? Que o conceito de ampliação de saúde, ampliado, o entendimento mais amplo de saúde, que é citado no texto, que é lembrado, é representado no gráfico, não só pelo arco, condições socioeconômicas gerais e ambientais. Então, voltando aqui rapidinho, a gente pode perceber que esse conceito de saúde é bem mais amplo. Tem o arco maior com essas três condições, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, mas também tem outras questões, como você pode já conferir em Deus, outra série de dados enumerados. Portanto, a saúde é consequência direta de quê? Da forma de organização social. Sendo assim, a gente não tem dúvida, vai direto para a letra D, que é a forma de organização social. Essa é a amplitude que traz o conceito de entendimento de saúde que traz. A letra A, por que não seria? Adoção de um estilo de vida ativo por parte dos indivíduos? Não, aí seria muito restringir demais definir isso como saúde. A letra B, disponibilidade de emprego no mercado de trabalho? Também não, isso aí faz parte de todo aquele conjunto, mas é apenas um dos itens ali citados. A letra C, condições habitacionais presentes na cidade? Também as condições habitacionais presentes na cidade, mas na zona rural também não conta? Então, não seria essa. E a letra D, acesso ao sistema educacional? Esse é apenas mais um dos itens lá presentes, tá bom? Mas aí nos resta aqui a letra E, que é a formação de organização social, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui aí com a nossa vigésima questão e pede aí para você, reforçando aí, a nossa gente social, Facebook e Instagram, Toma em Dicas de Português, vem com o nosso canal no YouTube, onde a gente pede aí para você deixar aquele like, curtir, comentar, ativar o sininho e divulgar para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.